A gente fala de saúde agora porque, além de nos postos, a vacina contra a gripe está disponível em pontos de grande movimentação aqui do Rio. No Mercadão de Madureira, por exemplo, o atendimento começou hoje às 9 da manhã e vai até daqui a pouco às 3 horas da tarde. Mesma coisa na próxima sexta-feira. No sábado, o horário é reduzido das 8h ao meio-dia. Outro ponto de vacinação que também passou a funcionar hoje é no Centro Carioca do Olho, em Benfica. Lá o atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h da manhã até às 5h da tarde. Só para lembrar, até o fim de maio, gente, apenas os grupos prioritários podem ser imunizados. A vacina contra a gripe é válida por um ano, portanto, se você se vacinou no ano passado, já tem que tomar novamente, tá?